E, Serra, você quer discutir a matéria? Eu só queria que V. Exª pudesse me ratificar o que V. Exª já falou agora. Eu ia discutir, mas em relação à fala de V. Exª, eu acho que já não é necessário. Só queria saber mais ou menos a data que o projeto de mudança da Constituição virá a esse Senado, para a discussão. Já está tramitando, já está na Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, estamos agora fazendo um apelo ao Presidente da Comissão que está presente, que designe o relator imediatamente para que se possa... Eu declino da minha palavra em função das colocações de V. Exª. Muito obrigado. Por exemplo, pela ordem. Pela ordem, Senador. Apenas para informar o plenário que na próxima quarta-feira essa matéria vai estar pautada na Comissão de Constituição e Justiça. Agradeço e, ao mesmo tempo, dou parabéns à V. Exª pela celeridade com que a Comissão está examinando a matéria. Não havendo mais oradores para discutir, eu vou encerrar a discussão. Encerrado a discussão, vamos passar à votação do projeto de lei de conversão que tem preferência regimental. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela apresentadas. E a matéria vai à sanção. Sr. Presidente, pela ordem.